Estamos de volta e Dani, agora você e o pessoal de casa vai assistir uma matéria muito bacana que a gente fez com a doutora Joselita Peixoto, psicóloga, e o tema foi adolescente. Gente, eu tremo só de pensar nisso. É verdade. A minha filha já tem 11 anos, é uma fase complicada. Já está aí se modernizando, se atualizando para a tão temida fase de adolescência que muitas vezes os pais sofrem bastante, os filhos sofrem bastante. E a doutora Joselita Peixoto, ela veio aí com umas dicas de como passar por essa fase sem traumatizar tanto os pais quanto os adolescentes. Ah, eu quero ver. Então, vamos acompanhar e você vai ficar sabendo de como você deve passar por essa fase com o seu pequeno. E detalhe, Dani, lembrando que às vezes, ela deixou bem claro que às vezes tem que buscar assim ajuda médica. Com certeza, tem que ajudar a ajuda especializada, né, para passar por essa fase central. Isso, vamos ver? Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que é inevitável na casa de quem tem filho, né, de quem está crescendo. Passou ali a fase da pré-adolescência, nós chegamos na tão difícil fase da adolescência. E quem vai nos ajudar a nos esclarecer um pouquinho sobre essa fase é a psicóloga, a doutora Joselita Peixoto. Tudo bom, Joselita? Tudo bem, Edu. Pergunta-chave para a gente começar. Como lidar com essa fase no mundo contemporâneo? Bem, hoje nós estamos numa fase complicada, né, dos adolescentes, de maneira geral, tanto no sentido escolar como no sentido de educação dentro de casa. Então, são vários os fatores que ocasionam isso. A própria questão da tecnologia, o imediatismo, a própria ciência, que tudo quer dar um diagnóstico para umas questões comportamentais, que algumas sim necessitam. Mas a gente verifica que os jovens hoje, eles querem respostas rápidas, eles não querem se dedicar em muitas coisas, não querem aceitar, não. Então, muitas vezes, os pais, os professores, educadores, de maneira geral, sintam, às vezes, de mão atadas em como lidar com essa situação. Aí vai para cada perfil familiar, né? Cada família tem pré-determinado, orientações que são necessárias para essa fase. Mas, como nós somos seres únicos, cada adolescente reage diante de regras, normas, limites, que hoje estão querendo ser abolidas em todo o contexto, mas que ainda são necessárias. Como eu, como o pessoal de casa que está assistindo o nosso bate-papo, como detectar que o meu filho precisa de um acompanhamento profissional? Quando eu consigo verificar, passou uma linha tênua, essa linha foi ultrapassada e eu preciso de ajuda, tanto para mim, quanto para o pai, quanto para o meu filho? Olha, primeiro você precisa conhecer, pelo menos ter as noções básicas, do que acontece em cada fase do desenvolvimento. Então, se é adolescente, existem certos comportamentos que são aceitos por ser adolescente. Mas você precisa acompanhar o teu filho, acompanhar o teu filho na escola, acompanhar o teu filho com as amizades, acompanhar o teu filho não é seguir, não é deixar ele não sair, não é isso. Mas estar atento às questões comportamentais. Ele era uma criança calma, agora está irritado, não tem paciência com nada. Claro que nós também, em alguns momentos, nós temos os nossos momentos de irritabilidade, mas isso tem uma linha de equilíbrio. Quando foge desse equilíbrio, quando foge do controle, nós precisamos estar atentos, verificar o que é que está acontecendo. Será que o problema está conosco, pais? Será que o problema está na escola? Será que o problema está nos relacionamentos, do contexto geral de amizade e o mundo que a gente está vivendo? Será que é os filmes que eles estão assistindo? Tudo isso são questões que influenciam as questões comportamentais. Eu lembro agora, para a gente finalizar, que realmente conversar com a Joselita é muito bom. Então, de repente, se você está passando por essa fase... Há um tempo atrás, nós batemos um papo, falamos sobre depressão, e a Joselita tem toda essa bagagem para te ajudar a passar por algumas fases. Então, o telefone dela está sempre aí no vídeo, precisando desse bate-papo, liga, agenda o horário. E eu lembrei agora, para a gente fechar, eu lembrei de uma fase quando criança, que meu pai chegou e perguntou para os quatro filhos o que cada um queria ser quando crescer. E eu lembro que a mais velha disse que queria ser aeromoça, né? Então, naquela época, a aeromoça era uma excelente profissão, se ganhava muito bem, viajava o mundo. E eu disse que eu queria ser bailarina, e ele achou lindo, né? Porque era muito bebezinha. E ele perguntou do terceiro, e ele disse que queria ser palhaço de circo. E o meu pai ficou extremamente irritado, assim, brigou, falou um monte de coisa. E era uma criança dando uma resposta totalmente inocente. E, então, dali a gente já percebe essa cobrança. Era uma criança de aproximadamente quatro, cinco anos. Então, nós devemos ter esse cuidado de não querer que os nossos filhos realizem os sonhos que a gente não conseguiu realizar. É, e a gente tem que entender, assim, não estou aqui criticando os pais, de maneira geral, que se preocupam com a qualidade de vida que o seu filho vai ter. Todos nós, eu também, como mãe, sonho, como todos nós sonhamos, que o filho tenha uma boa profissão e se realize como pessoa, profissionalmente. Mas a gente precisa dar esse tempo. E muitas vezes, alguns pais cobram, não é uma cobrança que nós percebemos que é negativa. Para ele é o melhor, né? Porque ele quer o melhor. Então, a gente precisa entender por que o diálogo é importante. Até para que, se o filho perceber que aquilo que o pai quer para ele não é o que ele quer, através do diálogo, os dois possam chegar a uma conclusão. Porque, senão, acaba tendo briga. O pai briga porque quer que o filho seja um profissional de tal área. E o filho briga porque ele não quer, ele quer outra. E acaba criando um atrito sem necessidade. Hoje, se a gente pudesse, realmente, enquanto puder, tenha paz com todos, seria muito bom. Usar de empatia, de procurar se preocupar com o outro, que o outro seja feliz. E que você seja feliz também. Respeitando as diferenças. Que é isso que a gente deseja para cada pai. E para cada filho também. Filho, respeite seus pais. Pai, respeite seus filhos. E assim, a gente vai ter um mundo melhor. Verdade. Joselita, muito obrigada. Obrigada a vocês. Como sempre, nos ajuda. Então, aquilo eu volto a repetir. Se você está precisando bater um papo com a psicóloga, que consegue te ajudar a passar por alguma fase da tua vida que não está fácil, que precisa de uma ajuda, realmente, de um apoio, então, telefone no vídeo, dá uma ligadinha, agenda seu horário, que, com certeza, com a ajuda é muito mais fácil. Isso, vai ser um prazer recebê-los. Muito obrigada. Obrigada.